Olá galerinha, eu sou a professora Erika, eu sou a professora Marcinei, chegou a primavera! Hoje nós vamos cantar e dançar, vamos lá? Pode soltar. Hoje nós vamos cantar e dançar, vamos lá? Hoje nós vamos cantar e dançar, vamos lá? Dia, 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 dia Prima, prima, primavera É a estação que traz as flores O verde renasce tão lindo